Vários acidentes foram registrados na João Naves de Ávila aqui em Uberlândia agora há pouco, depois que houve derramamento de óleo no asfalto. Marina Caixete está no local para trazer algumas informações para a gente, de alerta aí aos motoristas, principalmente motociclistas que vão passar pelo trecho, né Marina? Pois é Luciana, e foram os que mais sofreram até o momento, viu? Foram justamente os motociclistas. Como você disse, a gente está aqui na Avenida João Naves de Ávila, bem aqui na rotatória, né? Para quem está pegando aqui para o Santa Mônica, para quem quer retornar também para o centro, todo mundo usa essa rotatória aqui. E olha a situação, viu Lu? A própria Secretaria de Trânsito e Transportes, a CETRAN, teve que vir para cá e colocar toda essa serragem aqui, justamente para conter a quantidade de quedas que estavam acontecendo, os motociclistas estavam caindo muito nessa rotatória, porque aqui já é um pouco complicado, porque é uma curva, né? Há curvas aqui bastante íngremes e aqui, por exemplo, neste local, o óleo estava em poças, Luciana. Então, estava tendo queda mesmo, estava tendo batida, carros batendo aqui no local, também na rotatória. CETRAN veio e acabou, é assim, pelo menos a princípio, amenizando o problema, né Luciana? A gente vê ali, espalhando a serragem justamente para ver se ela consegue absorver toda essa quantidade de óleo. Não foi pouca não, viu? Porque, ó, a gente mostra, vamos mostrar aqui, alemão, hoje eu estou com o meu colega Antony, repórter cinematográfico. A gente mostra ali, ó, que esse óleo, ele desceu até ali no semáforo, né? Em alguns locais já tem a serragem. Só que ele começou, Luciana, bem lá atrás. Então, é um pedaço muito grande de asfalto que está com esse óleo. Antony, vamos mostrar aqui atrás? Esse óleo teria começado já ali atrás, no outro semáforo, para quem está pegando aqui sentido Santa Mônica, ou fazendo o retorno sentido centro. Então, pelo menos, Luciana, ali uns 50 metros de muito óleo espalhado. Então, como eu disse, a própria CETRAM me confirmou aqui que muitos motociclistas caíram, muitos motoristas de carro não conseguiram frear a tempo do que estava na frente. E aí, pequenos acidentes foram causados por causa disso. E aí, é um mistério muito grande. Não dá para saber que veículo teria causado e por quê. O próprio agente da CETRAM me disse que não sabe quem foi. Não sabe se foi carreta, se foi caminhão. O que se sabe é que eles foram acionados logo depois que os acidentes começaram a acontecer. Então, eles vieram para cá tentar conter o problema, tentar ajudar e, de alguma forma, sinalizar aqui também para o motorista ver que a situação não está muito legal para o motorista ter cuidado ao passar por aqui. Não está dando para fazer aqui o trajeto pela rotatória, viu, Luciana? Então, quem vai pegar aqui, quem está vindo sentido centro e está tentando fazer aqui o retorno, vai ter um pouquinho de dificuldade, pelo menos nesse primeiro momento. Mas a CETRAM está aqui trabalhando justamente para conter tudo isso. Aqui, eles tentaram aqui de outras formas também nos locais onde as poças estavam maiores, jogaram algumas folhas de plantas, né? Ali mais para frente, ali a gente viu também que tem alguns galhos de árvores justamente para sinalizar ali, de alguma forma, para que o motorista e o motociclista não saia mais prejudicado ainda do que alguns já saíram aqui no local, viu, Luciana? Olha, a gente mostra ao vivo o trabalho do agente do CETRAM fazendo o trabalho ali de espalhar essa serragem por todo o local que acabou atingido por esse óleo. Foi uma pista inteira, Lu, olha só, foi uma pista inteira essa pista da rotatória aqui prejudicada por causa desse óleo. O próprio agente da CETRAM disse também que pode ter sido aí por algum problema no motor, que acabou vazando todo esse óleo, mas, nossa, deve que foi, assim, realmente um veículo muito grande, Luciana, porque é uma quantidade muito grande do material aqui na pista. Ou se era um veículo carregado com óleo que acabou vazando aqui, então ainda não se sabe. Só o que se sabe é que causou transtorno e tem aqui agentes da CETRAM sinalizando e tentando conter, tentando aí fazer com que ninguém mais saia prejudicado aqui no local, Lu. Imagens ao vivo, informações trazidas pela nossa repórter Marina Caixeta e o cinegrafista Antony Rodrigues, que estão acompanhando todo o trabalho desenvolvido agora pelos agentes da CETRAM. Muita atenção você que vai passar pelo local, o trecho ali, tem que ter cuidado, tem que ter muita atenção.